Como vimos no capítulo passado, o Satoru Gojo teve sua expansão de domínio quebrada mais uma vez. De uma forma realmente magistral, o Sukuna mostra mais uma vez por que aqui no canal a gente chama ele do rei das adaptações. Já não tá mais pra rei das adaptações do que rei das maldições. Mas a questão mais importante é que sim, o Sukuna conseguiu vencer mais uma vez um cabo de guerra contra Satoru Gojo. E isso lhe dá uma boa vantagem, porque ele ainda está com a mesma expansão de domínio desde o começo da história. Desde o começo da trama e a forma como tudo isso tem sido desenvolvido durante toda essa batalha, durante esse confronto. Só que aconteceu algo diferente no último capítulo. Na terceira vez que o Gojo o expandiu, ele aumentou sua barreira gradativamente e a transformou em uma bola de basquete quando a encolheu. O que será que o Satoru Gojo fez com isso? Jô, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Jutsu Kaisen. Sim pessoal, hoje a gente vai comentar aqui sobre a possibilidade de Satoru Gojo ter forçado o fechamento da expansão de domínio do Sukuna. A gente vai realmente debater essa questão sobre o que aconteceu, supostamente tentar acertar. Porque toda hora o GG vem com alguma coisa, vem com uma regrinha a mais que a gente não está vendo chegar ou coisa do tipo. E um pouco de dificuldades para interpretar um pouquinho desses momentos. Mas seguimos aqui para a gente poder comentar logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma compartilhando nossos vídeos. E também se inscreva lá no canal do React do Geek Brasil, o link está na descrição. A gente vai reagir a segunda temporada de Jutsu Kaisen completa por lá, viu? Por lá vai ser a segunda temporada de Jutsu Kaisen. Então vai chegar junto para a gente poder acompanhar a segunda temporada. Vamos lá, né? Essa batalha do Sukuna contra o Gojo, ela é completamente exposta no sentido de ser um duelo de expansões. A forma realmente como nós temos esse confronto relacionado ali, tanto a Saturu Gojo, quanto também ao Sukuna. Porque se continuarmos ali no combate, no embate normal do como estava sendo ali no capítulo 224, nós teríamos grandes dificuldades para tentar realmente, ou na verdade, eles teriam grandes dificuldades realmente para seguir com o desenvolvimento ali dos seus golpes e das suas grandes lutas ou coisa do tipo. O que faz a Miwa realmente ter razão, já que expandir o domínio seria algo mais prático, já que daria vantagem para um e a desvantagem para a outra. Isso é uma forma realmente como tanto o Sukuna quanto também o Saturu Gojo possuem algumas vantagens e desvantagens na batalha. Principalmente o Rei das Maldições, que ele tem uma barreira, ele cria ali uma expansão de domínio sem a necessidade de fechá-la. Assim, ele consegue expandir a sua área de uma forma astronômica, ao ponto de até mesmo fazer com que sua expansão de domínio não fique presa dentro de uma área expandida. Com isso, ele acabou levando vantagem em todas as expansões. De todas as formas realmente que ele entrou no combate contra o Gojo, até agora pelo menos no mangá. Na primeira vez que os dois expandiram, eles estavam de pé em igualdade ali para dentro da barreira. Dentro ali da barreira, eles estavam igualados. Então, praticamente todos os fatores se anularam e tiveram realmente que cair na porrada. Tinham que cair na porrada para ter essa interação. Só que, como nós percebemos, como a barreira do Sukuno não fecha, os cortes do lado de fora quebraram a barreira do Gojo facilmente. Então, como a barreira do Sukuno não fecha, ele consegue realmente aplicar os cortes do lado de fora e assim conseguir quebrar a expansão de domínio do Gojo. Como o Itadori disse, a expansão do Gojo é impossível de se escapar do lado de dentro, mas sua fragilidade é enorme quando vem do lado de fora. Porém, 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 como nós estamos falando aqui várias e várias vezes, nós estamos falando de Sáturo Gojo. E o professor conseguiu alterar a natureza da sua expansão, fortalecendo ela ainda mais pelo lado de fora, impedindo que ela ficasse frágil. Impedindo que ela ficasse ainda mais frágil como ele estava realmente lutando contra o Gojo. Dessa forma, Sáturo Gojo expandiu de novo o seu domínio, só que mais uma vez o Sukuna também tinha uma contramedida. Se ele pudesse, na verdade, ele diminuindo ali a área da sua expansão, seus cortes se tornariam ainda mais fortes. Então, essa é uma troca. Se eu expando ali a minha área, meus cortes ficam um pouco mais fracos, porque acabam realmente sendo ali algo mais aleatório. Se eu diminuo um pouco a área, os meus cortes ficam ainda mais fortes, porque agora eu tenho um controle mais preciso sobre eles. Então, é aí que o Sukuna entra. Dessa forma, a segunda expansão de domínio do Gojo entra em colapso e acaba se quebrando. Dando a vitória mais uma vez para o Sukuna. Então, a gente demonstra várias e várias vezes como o Sukuna, ele dá uma cartada, o Gojo tem uma contramedida para cima disso. E aí, reverte a situação. O Gojo, então, dá ali uma cartada mais uma vez e o Sukuna mais uma vez tem uma contramedida. E assim vai ali durante essa batalha, durante esse combate, até a gente observar a terceira expansão acontecendo no último capítulo. E assim, vem a terceira expansão de domínio. Só que, desta vez, com uma área gigantesca ali causada pelo Gojo. Essa área, ela se expande, 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 até que chega em um ponto que para de se expandir. E aí, começa a contrair. É aí que vem o pulo do gato, né? É aí que chama a atenção. Porque uma expansão crescendo, aumentando, a gente está acostumado um pouco a essa situação mediante ali, aos fatores apresentados sobre a expansão do Sukuna. Mas, o que a gente não tinha visto era uma expansão poder diminuir. A expansão, basicamente, vira ali uma bola de basquete e, basicamente, cessa qualquer coisa do lado externo. Qualquer corte que estava ocorrendo do lado externo é cessado imediatamente. E a pergunta que fica é, o que que Satoru Gojou fez aqui? Como ele conseguiu engolir a expansão do Sukuna juntamente com a sua? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar para responder essa pergunta é o conceito técnico da técnica do Gojou. Essa técnica, ela traz o conceito de infinito. A técnica ali do Gojou, ela traz o conceito de poder manipular o infinito e a forma, realmente, de como você vai fazer essa teoria ser colocada na realidade. Assim, o usuário consegue manipular e distorcer o espaço à vontade. E o que é, basicamente, uma expansão de domínio é uma área, um espaço limitado onde o feiticeiro aplica a sua técnica. Então, basicamente, uma expansão de domínio, ela é um espaço. Basicamente, a forma, realmente, como a gente pode enxergar isso de um jeito muito simples, é um espaço na qual o feiticeiro consegue aplicar a sua técnica que estava em seu corpo e consegue emitir ali esse poder nessa área, neste lugar. Por mais que o Sukuna consiga expandir ali sua técnica em um raio gigantesco, esse raio ainda possui um limite. E é aqui que vem o poder de controlar o espaço do Gojou. É aqui que vem, realmente, o pulo do gato para que o Gojou consiga controlar ali o espaço em geral. Não importa. Não importa se é uma expansão de domínio, não importa se é uma área comum, o Gojou controla todos os espaços. Se ele conseguiu, assim, controlar o poder da sua barreira, ele a esticou no tamanho máximo da barreira do Sukuna e a manipulou. A forçou para que diminuísse, para que virasse ali a bola de basquete. Dessa forma, o Gojou forçou o fechamento da barreira do Sukuna, impedindo com que a barreira fosse quebrada por lado de fora mais uma vez. Então, fazendo com que a barreira do Sukuna fosse forçada para dentro da bola de basquete, vai ser impossível agora. Claro, né? Impossível mediante os fatos que a gente sabe em relação ao mangá. Porque pode surgir outra coisa, a gente está falando de caras que estão realizando coisas impossíveis atrás de outra. Mas, pelo menos até então, até as coisas que foram apresentadas para nós no capítulo 227, vai ser impossível o Sukuna cortar a expansão de domínio pelo lado de fora. Porque já não existem mais cortes do lado externo da barreira. Ou seja, o Gojou colocou agora a disputa do cabo de guerra entre as expansões em um campo favorável para ele. Agora então, que a porradaria vai rolar lá dentro e observar que o Sukuna não tem mais a capacidade de quebrar a expansão de domínio pelo lado de fora. Isso é um sinal claro que o Gojou vai vencer, né? Isso é um sinal claro de que o Gojou foi para um campo na qual ele tem o completo controle, né? A forma realmente como ele pode estar colocando o Sukuna contra a parede. Não, 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 não. Nós estamos falando do rei das maldições, o rei das adaptações. E por mais que o Gojou tenha grandes vantagens contra o Sukuna no ambiente na qual ele se colocou, e colocou também ali o rei das maldições, né? Ele os colocou, o rei das maldições ainda possui um ponto extremamente importante. Quanto menor a barreira do Sukuna, mais fortes serão os seus cortes. E é exatamente isso que estamos vendo agora. O Gojou deu a Sukuna a menor barreira que ele já teve. Isso é algo extremamente perigoso para o nosso peiticeiro de cabelos brancos. A disputa agora será em dois pontos. Os cortes extremamente reforçados ali do Sukuna como nunca antes ali na história, né? Realmente no pleonasmo. Nunca antes vistos ali realmente no pleonasmo para mostrar realmente essa capacidade e a força ali do próprio Sukuna com esses cortes completamente absurdos versus a vantagem do Gojou de ter que o Sukuna lhe tocar o tempo inteiro para não ser acertado ali pelo acerto garantido da sua habilidade, da sua expansão de domínio e também da capacidade do Sukuna não utilizar as técnicas do seu corpo por causa do seu domínio amplificado. As vantagens do Gojou são boas nesse formato, mas não são perfeitas. Isso ainda sem contar com o poder de fogo ali do Sukuna, né? Sem contar realmente ao poder de fogo, porque se esse poder pertencer ali aos cortes ele basicamente pode utilizar essa habilidade mediante a técnica aplicada na área. A questão é que o Gojou foi por tudo ou nada. Basicamente ele entendeu que se ficasse ali repetindo, repetindo, repetindo ele iria a uma hora exaurir ali a sua estamina. E assim ele criou uma vantagem para si, criando uma vantagem para o Sukuna também. Provavelmente na próxima vez que a barreira for quebrada, na próxima vez que a barreira ali for fragmentada já teremos o vencedor dessa luta.